O que é isso? Estás muito acelerada hoje? Eu estou, é muito entusiasmada, porque eu estou cheia de vontade de fazer um ganda programa, um programa genial! Yes! Tu sentes bem? Sinto, nunca me senti tão bem. Eu tenho vontade de voar, eu tenho vontade de fazer o programa. Vamos fazer o programa ou não? Eu estou igual de Madeira! Sim! Yes! Bom, tu lá sabes. Atenção, parece que a polícia judiciária desmantelou um gangue que traficava cocaína em latas de ananás. Deslaste outra vez. A polícia judiciária desmantelou um gangue que... Não, 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 não. A parte das latas. Latas de quê? Latas de ananás. Oh diabo. O que é que se passa? É quando eu vou fazer uma dieta, boa maluca, quer comer ananás em lata para emagrecer agora para o verão. E eu tenho a sensação... Ai, que eu já venho, tá? Bom, os americanos andaram a procurar o Bin Laden em tudo o que era gruta e afinal ele estava numa mansão. Não fiquei nada surpreendido, achavam mesmo que um bom vivã daqueles ia estar enfiado num buraco este tempo todo. Digo-vos mais, aposto que ele andou todos estes anos a divertir-se pelo mundo fora. Olê! Eu... eu conheço. Amém? Sim. Desculpa disfarçar, porque eu conheço e conheço lindamente. A senhora deve estar a fazer confusão, eu tenho uma cara muito comum. Olê! Ouça, eu não me estou a fazer confusão de todo. Você e o senhor califa das bojigangas. Levem-se quando o passado vendiam estas miçangas. Ouça, tem páreos novos. Olê! Afinal este ocidente está a me divertir. Olê! 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 Olha quem é o gajo! Olhá! 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 Olha o gajo é este. Olha lá! Tu não és aquele. És é este. Não, não. Você deve estar a fazer confusão. Olê! 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 Olá! Já sei quem é que tu és. Tu és o gajo da televisão! Olha lá, é o famoso da televisão. Tu tens um programa, não tens? Tens-te-te. Olê! 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 Sabes bem, man! Sabes que estás lá? Olha o gajo, é famoso! Olha é famoso! Um! É a caninha unida! É a caninha unida! É a caninha unida! Acho que ela é a caninha! Ah pá, p'era lá! Eu conheço-te! Não, não está a fazer engane! Não, és de Newark! Não, não estou. É engane! Não! Não! Pera lá, já sei! Tu és o filho do Albino, cara! Dá-me um abraço! Oh, Jéssica! Traz-me aí um moleque para tirar uma foto com o filho do Albino! Ando por aqui para a minha beira, vai? Oh, filho, olha a coincidência! Se você pensa que cachaça é água, que cachaça não é água, não! Cachaça vem do Água, Vicky! Pera aí, deixa-me ver! Oh lá, oh lá! O que é que diz aí no quartal? Aqui? Então, diz! Fábio, coentrão, dá-me a tua camisola! Coentrão? Coentrão? Oh lá, como é que tu entraste aqui? Ai, foi fácil! Como? Isto é mais fácil de entrar aqui do que no aeroporto! Ao ficaram feito uma bola de gol, fica um isqueiro! O resto entrou tudo! Sinto explosivo entrou tudo! Oh, pessoal! Oh, pessoal! Oi, oi, oi! Vamos lá para olhar! Vocês estão a reconhecer esta cara? Não estão ouvindo quem é este gajos aqui? É uma arma do choro! É uma arma do choro! Oh, oi! Poxa, poxa, poxa! Poxa, poxa, poxa! Poxa, poxa! Poxa, poxa, poxa! Poxa, poxa, poxa! Oiii! Ei, poxa! E aí, poxa! Ligaram outra vez na régua, poxa! Ei, poxa! Ei, poxa! Gostei! Gostei! Senhor Ministro, Senhor Ministro, por favor. Senhor Ministro, uma primeira reação a esta entrevista que deu em exclusiva ao nosso canal. Eu creio que foi uma boa entrevista. Houve perguntas e respostas, houve um entrevistador, um entrevistado, um microfone. Enfim, foi uma entrevista normal, normal. Bom, mas Senhor Ministro, como é que reage às acusações que lhe fazem de ser um dos principais responsáveis pelo déficit público? Eu acho que toda a gente ficou com a ideia, pelas respostas que eu dei na entrevista, que os responsáveis são os... é o anterior governo que nos deixou uma herança muito pesada, mas os portugueses ficaram claramente com uma ideia de quem é a responsabilidade. E, Senhor Ministro, que novas medidas de austeridade é que já implementou, vai implementar para fazer face ao déficit? Eu penso que a principal proposta que eu acabei de dizer ali no estúdio, na entrevista, foi substituir os incentivos à natalidade por incentivos à mortalidade. Assim, todos os portugueses que decidirem morrer até junho, recebem um cheque enterro no valor de 50% das despesas fúnebres, o que vai aliviar imenso as despesas do Serviço Nacional de Saúde. E agora, se não se importa, tenho que ir à casa de banho, que estou mesmo apertado. Mas, Senhor Ministro, responda-me a mais uma questão, por favor. Não posso ser, porque estou mesmo completamente... Mas é uma última questão, Senhor Ministro. Eu queria, Senhor Ministro... Senhor Ministro, como correu a entrevista à saída do estúdio após ter dado uma entrevista exclusiva a este canal? Eu penso que correu bem, eu penso que correu bem. Tive a oportunidade de repetir algumas das ideias essenciais da entrevista em estúdio, e isso é bom para elucidar os portugueses. Senhor Ministro, como pretende controlar os gastos com a função pública? Bom, nós nessa matéria temos uma proposta muito séria e que vai ajudar imenso, porque nós estamos a pensar, precisamente, abrir uma época especial de caça ao funcionário público. Assim, quem tiver a licença de uso e porto de arma, vai poder, entre setembro e outubro, caçar livremente funcionários públicos, para além das leves e das perdizes, e eu acho que isso é ótimo, até porque o funcionário público é uma espécie que não tem predadores naturais. E agora, se me dá a licença, tenho mesmo... Senhor Ministro, estou... Não posso, está? Senhor Ministro, só mais uma questão. Como respondo às acusações de ser o principal responsável pelo descontrolo da dívida pública? Senhor Ministro... Agora, agora, se me dá a licença... O Ministro claramente a fugir à nossa questão. Senhor Ministro, só... Bom, parece que vamos ter que esperar. Aí, apertava. Eu, se calhar, recordava aqui os pontos essenciais da entrevista em estúdio. Parece que, ainda não, no estúdio, conforme foi falado sobre... Senhor Ministro, já podemos, então... Só um bocadinho. Só um bocadinho. Como foi falado em estúdio, o Ministro também fugiu às questões apresentadas. Senhor Ministro, já pode responder, então. Bom, eu penso que, de acordo com aquilo que eu disse na entrevista de estúdio, e também com o que eu disse na entrevista à saída do estúdio, apesar da herança do Governo anterior, é que nos tem condicionado à ação. Mas este Governo vai enfrentar os desafios com a máxima força e determinação. E agora, se não se importa, vou ter que... Senhor Ministro, não respondeu à pergunta... Sim, mas se me quiser acompanhar, eu agora vou... Vai dar outra entrevista? Com certeza. Está bem? Quer vir comigo? Talvez, talvez. Vamos então. Está bem, com certeza. Senhor Ministro, como é que ocorreu a entrevista a seguir à entrevista que deu à saída do estúdio depois da entrevista que terá dada em exclusivo a este canal? Bom, eu penso que me ocorreu bem. Eu penso que, de certa forma, os portugueses ficaram esclarecidos sobre essa matéria e outras matérias. E eu penso que o principal foi que os portugueses perceberam que a causa dos problemas atuais do país e da situação difícil em que nos encontramos se deve, e é imputável, totalmente ao meu adversário. Bom, que medidas vai tomar para evitar a ajuda este ano, Senhor Ministro? Eu já respondi a essa pergunta na entrevista que dei no estúdio, há pouco. E também respondi a essa pergunta na entrevista que dei no corredor do estúdio. E também respondi a essa pergunta quando estava no parque de estacionamento e fui entrevistado. Respondi, aliás, a essa pergunta numa conferência de imprensa que dei ao volante do meu carro quando vinha na autostrada para cá. E respondi a essa pergunta também ainda antes de chegar cá, quando fui ao ginásio, fiz também uma entrevista em que respondi a essa pergunta dentro da sauna, até inclusivamente. Portanto, eu já respondi a essa pergunta, muitas vezes, hoje, eu penso que está respondida e agora se não se importa vou descansar. Muito obrigado. E cá está, claramente, o Senhor Ministro a dificultar o trabalho dos jornalistas, evitando responder. Mas nós somos persistentes. Senhor Ministro. Oi, oi, Senhor Ministro. Oi, 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 Senhor Ministro. Que medidas de austeridade vai tomar para combater o déficit? Desculpe, mas não é resposta, Senhor Ministro. Senhor Ministro. O senhor é que eu já sabia que agora a Angela Merkel vai querer que os portugueses se reformem com a mesma idade do Manoel de Oliveira? Acho bem, mas quer dizer, há bem de tempo. Sim, 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 ouvir dizer isso. Isso e que vamos ter menos férias, sabes porquê? Com certeza que sei, porque é para essa gente do estrangeiro vir para o nosso Algarve, aproveitar-se da nossa prainha, tomar bem no nosso marzinho, ver a nossa cervejinha, sem serem incomodados pelos tugas, que é onde estar a trabalhar. Olé! Bom, e também vamos ter menos feriados hoje. Menos feriados hoje? Sim, por exemplo, o 10 de junho já foi. Vai ao ar. Não vai haver 10 de junho. Não vai haver 10 de junho. Vai passar a haver o 3 de outubro. Que é um dia que faz mais sentido para a Alemanha, o dia da Unidade Alemã. Muito bem. Este nome até faz medo. Segundo a Sra. Merkel, são tudo medidas para uniformizar. Sabes quais vão ser as próximas? Quais? Os nossos pratos tradicionais vão passar a ser salsichas à gomessá. Gosto uma boa salsicha à gomessá. Ou chucrute alagareiro. Com batatas amor. Com batatas amor, com muito azeite. E em lugar de termos casas de fadis, não interessa nada, vamos ter casas dos Tokyo Hotel, para ficarmos todos... Eu gostava de ter antes... Casas do Falk, não pode ser. Amadeus, amadeus. Não, meu Deus, era mais giro, não sei, bom. Uma coisa em que os portugueses insistem em ser completamente diferentes da Alemanha e do resto, é na criminalidade. Já viste a última moda de assaltar os multibancos à bomba? Eu não percebo qual é o espanto. Todos os portugueses foram sempre especialistas em estourar dinheiro. Mas está muito bem visto. Eu, por mim, vi a qual é o pneu, não para passar. Marcial, sobre este assunto. Eu acho que ele não tem tido muito tempo a se bruxar sobre a atualidade. Anda ocupado com outras coisas. Bom, e hoje decidimos avançar diretamente para a parte mais importante do comentário do professor Marcelo, que são as notas finais, em que o professor aproveita para mandar bocas e acertar contas com os adversários. Boa noite, professora. Boa noite, Juca. Bom, antes de mais, o seu porto, lá vai, hein? É verdade, professor, é verdade. Porto, lá vai. Bom, queria lhe pedir para validar só aqui o meu cartão. Com certeza, professor. O meu cartão, o ticket do...